Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal. Saiu um novo conto no site do universo e eu vou narrá-lo aqui para vocês. O Banquete do Profeta, por Gerard Rosen. Mayer segue uma multidão de cultistas para fora do agrupamento de tendas do profeta e desce até um vale à beira do deserto. Ele questiona se essa foi a decisão certa. Para além do rochedo onde será realizado o sermão desta noite, há algo que ele só poderia descrever como um buraco profundo, escavado nas areias de Shurima, parecendo um vazio crescente e dotado de vida própria. Ao longo do dia, os cultistas jogam animais vivos no buraco, jogam uns aos outros no buraco, às vezes jogam a si mesmos no buraco. E pelo que Mayer ouviu falar, o buraco, por sua vez, fica cada vez maior, de forma que mais cultistas possam jogar animais e pessoas e ele possa continuar crescendo. Assim, esse horrível ciclo pode se repetir até que o buraco se torne tão amplo a ponto de tragar algo bem grande. Uma cidade, talvez. Como na Shiramai. Murmura ele, embora mesmo que a cidade inteira desabasse, com os portos e tudo, mal tocaria as bordas do fosso. Ele já vislumbrou o buraco antes, é grande demais para ser real e, no entanto, ninguém sabe que está aqui. Pensa Mayer. Mas ele tem o bom senso de guardar a observação para si. Não pode correr o risco de fazer essas pessoas se voltarem contra ele, ainda que empregue a palavra pessoas com reservas. Algumas têm um intenso brilho lilás por trás dos olhos que parece se espalhar pelo rosto em padrões venenosos e retorcidos. Elas murmuram constantemente o nome de Katia, ou algo chamado o vazio. Ele não pode voltar para casa, nem sabe ao certo se sua casa ainda existe. Entretanto, ele não pode fugir para nenhum outro lugar a não ser mais ao sul, onde a terra se torna cinzenta e criaturas com os nomes de antigos monstros míticos se contorcem nas pedras. Mayer precisa continuar fugindo. Se parar, tropas de Noxus o encontrarão e, como ele atacou um oficial, vão matá-lo. Veio ver o profeta? Um homem pergunta a ele em quando a multidão prossegue para a área aberta semelhante a um palco de teatro. A pele, no entanto, estremece de maneira nauseante sobre um manto esfarrapado. Mayer vê alguns dentes do homem se movendo dentro da boca. Sim? Responde Mayer, sabendo que os cultistas não vão deixá-lo passar sem ouvir um de seus sermões. O homem ri. Você é novo. Novo na cidade, sem nome, como muitos outros. Alguns procuram o profeta, outros nada procuram. Dá tudo no mesmo. Ele aponta para o próprio rosto, que brilha suavemente ao ar noturno. Não se preocupe, meu amigo. Logo, logo, você vai entender. O profeta vai te mostrar. As estrelas escuras, vastas e, inexplicavelmente, mais próximas do que antes, cintilam a gorentas acima dos lampiões improvisados da multidão. Além dessa luz, está o deserto. Mais além, está o buraco. E do outro lado do buraco? Liberdade? Mayer quase consegue sentir o sabor dela. Shurima está sendo tragada por três lados. Ao norte, Noxus se expande pelo litoral como um tumor, conquistando tudo, desde grandes cidades-estados até assentamentos agrícolas pertencentes a uma dúzia de almas. Na antiga capital, dizem que o Imperador Azir, há muito tempo falecido e agora supostamente renascido, está se preparando para uma guerra inevitável. E no sudeste, bem, o sudeste é aqui. E essas pessoas estão devorando-o. Tem que haver alguma coisa além do buraco. Descendo ao longo da costa cinzenta inóspita, no extremo sul, para a península de Katia. Um porto de contrabandistas, ou talvez um ponto de parada para navios de pescas vindos de águas de centina? Mayer poderia pegar um barco, recomeçar a vida nas águas de centina, e então... Pare de pensar! Rosna o homem de rosto desfigurado. Mayer ergue a cabeça e viu uma dúzia de pares de olhos luminosos e distorcidos fixados nele. Você pensa alto demais! Faça silêncio! O homem indica o rochedo, que agora serve de púlpito para uma figura macilenta. Malzahar chegou. O profeta está coberto de lenços e mantos grosseiramente adornados com os símbolos da antiga Ikatia. Os pés estão descalços, as mãos em punho parecem paralisadas numa rigidez cadavérica, como se ele estivesse tentando se defender de algum tipo de criatura monstruosa. O rosto está oculto com um longo manto púrpura e a cabeça... Mayer sente como se uma furadeira estivesse sendo cravada em seu cérebro. Ele olha por um instante para o rosto do profeta e vira na testa dele algo... se mexendo? Não, isso não pode estar certo. O crânio de Malzahar era uma teia fina e carnuda, com alguma coisa... medonha no interior. Uma luz pulsante dentro de outra luz. A lastradora... faminta. Meus filhos. Diz Malzahar, embora sua voz não seja exatamente uma voz. É, na verdade, uma projeção nos pensamentos de Mayer, uma extensão da luz intensa do profeta que é doentia e perturbadora. Mayer precisa se afastar, mas não consegue fugir. Os cultistas estão aglomerados demais e ele jamais conseguiria dar a volta no grande buraco antes que capturassem e o jogassem lá no fundo. Esta é uma noite de confissão. Agora é tarde demais. Malzahar o vê. Mayer não sabe explicar como, mas em meia multidão de centenas de pessoas, o olhar do profeta o transpassa, imobilizando seu corpo. Mayer não consegue nem soltar um gímido. Ah, um recém-chegado. Diz Malzahar. Que este seja o seu despertar, então. Clarões surgem na mente de Mayer. Um vulto colassal paira por trás do profeta e preenche todo o céu noturno. Edificações, ou algo semelhante a edificações. Porém, invertidas e tortas sobre um vasto e insólito oceano. Milhares de criaturas vorazes nadando em cardumes tão grandes que obstêm até mesmo a luz parcial do sol inverso, criando as próprias correntes nas águas inversas. E um nome, um nome que dança pelos recessos da mente de Mayer, como um acrobata, evasivo, mas no limiar da revelação. Fieis. Prossegue Malzahar. Eu sempre lhes disse que o fim é inevitável. O vazio virá e extinguirá o mundo e todas as suas misérias. E assim, extinguirá cada um de vocês. A mente de Mayer está dilacerando. Pensamentos emergem e desaparecem tão rápido que ele mal consegue compreender o que está vivenciando. Asas, aranhas do tamanho de lobo, uma figura flutuando sobre Shurima, um confronto. Ele vê Noxus consumida por uma horda inimaginável de criaturas e o bastião imortal se fendendo grosseiramente antes de desmoronar em meio às massas. O gelo se quebra e criaturas desabam para cima. Ele vê Malzahar novamente, sombreado por um vulto grande demais. Por que é tão grande? Por que ela? Ela? Mas todos nós somos moldados pelas nossas experiências, não é mesmo? Presenciei a morte dos meus pais em Amakra. Doentes definharam lentamente. Ainda assim, eles não se foram. As lembranças deles têm um propósito. A marca que deixaram em mim me tornou o que sou. E o que sou moldou vocês. O vulto parece maior. Não é algo físico. Não, mas a mente de Meyer se agarra desesperadamente a qualquer coisa que puder. Algo no qual se apoiar para escapar do peso sufocante do profeta. O vazio saboreou essas lembranças e deseja mais. Os cultistas erguem os braços e as estrelas brilham mais próximas do que nunca. Meyer precisa resistir. A liberdade está logo além do abismo. Ele tenta pensar. Mas as palavras se esvaem de sua mente. À sua frente, à frente de todos, vem Malzahar. Não resta mais nada. O vazio acolheu uma nova forma. Uma nova possibilidade. Certa vez, viu o mundo findar na ausência de luz e escuridão. Na totalidade do nada. E isso não era verdade. Então, esta noite, diante de todos vocês, meus filhos, eu confesso. O vazio se manifestou. E agora, sob o mar de lavanda, ela deseja. Vocês, suas lembranças, suas experiências, sua existência. Ela deseja tudo. Meyer mal começa a correr quando o chão cede sobre seus pés. O abismo, subitamente expandindo, consome todos eles. As tendas, os cultistas, tudo. Enquanto Malzahar, paira logo acima. Observando todos despencarem no nada pulsante e voraz. Portanto, conclui o profeta. É o que ela terá. Alguns cultistas pendem no ar. Com sinistros corais luminosos enrompendo da pele antes de serem sugados pelas paredes ondulantes do buraco. Muitos são desmembrados por cardumes de estranhos peixes iridescentes que se movem rapidamente. Outros soltam um grito antes de desaparecerem por completo, como que repetidamente dissipados. As lembranças de Meyer, como as estrelas acima, se entilam uma por uma enquanto ele despenca cada vez mais rápido. A invasão noxiana, o golpe que ele desferiu contra um oficial, sua família, seus amigos, sua infância, seus sonhos. Ele afunda no mar de lavanda, passando por bizarras edificações invertidas que se projetam irregularmente em meio à penumbra do nada além do horrendo céu vivente do vazio. Então, ele vislumbra algo descomunal que está prestes a nascer. Conforme suas lembranças se desvanecem, o vulto parece se mover em resposta a essa nova fonte de sustento, ganhando mais força enquanto Meyer, os cultistas, os animais, as tendas e tudo mais desaparecem completamente apagados das margens suaves da realidade, reaproveitados como algo novo e terrível. Um homem, outrora chamada Meyer, fecha os olhos esvaziado de todas as coisas. Ele toca o fundo do vazio. E então, ele se foi. Este é um novo conto de Mausahar. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais e o link para elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima!